Fala galera do Caro Análises, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Honda New City EX, modelo de entrada 2022 e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse veículo aqui. Lembrando que a gente já tem a avaliação do EX-L no canal, também teste drive do EX-L e logo estaremos trazendo para vocês também a avaliação do Touring que a gente sempre mostra todas as versões. Se você gostar do meu vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o Honda New City 2022 e vamos começar aqui a avaliação. Começando nos faróis. Faróis 100% halógenos, a gente só vai ter LED aqui na parte superior, na luz de condução diurna, que depois eu mostro para vocês aceso. Farol de neblina halógeno também, parte inferior aqui, bem bonita a frente desse carro, ficou bem imponente. Aquele cromado dos veículos Honda, com símbolo também da marca, grade vazada para refrigeração, captação de ar. Esse carro ficou com um desenho bem bacana e bem mais moderno que as versões anteriores. A gente já mostrou aqui, como eu disse para vocês, o New City EX-L. Inclusive tem test drive aí com card ao final para vocês e na descrição também, além de mostrar o sistema de iluminação no Tour. Rodas, são aro 16 com pneus 185, 55, então pneus que vão trazer para você uma boa esportividade sem abrir mão do conforto. Esse carro é bem confortável, no test drive eu passo mais informações para vocês. Uma boa altura em relação ao solo também, dá uma olhada aqui, que vai evitar que ele pegue em valetas e tudo mais. Fiz o test drive no condomínio com ele e não pegou valeta, a gente saiu na estrada também. Retrovisor aqui com seta integrada, tem rebatimento no retrovisor também. Coluna central aqui, fosca. Deixa eu mostrar ele de lado para vocês aqui, tem uma distância que o carro é bem grandão. Olha lá, ele visto de lado aqui. Chave presencial, já desde a versão de entrada, é um carro bem seguro também, depois a gente vai falar sobre isso. Que é a parte traseira visto de lado. Freio a disco, a gente só vai ter nas rodas da frente, traseira, freios a tambor mesmo. Parte traseira aqui, com a escrita SIT. Temos lanternas em LED também, porém pisca e ré halógeno. Parte inferior. Câmera de ré também, porém não temos sensor de estacionamento nessa versão, que eu acho que ficou devendo isso aí. Símbolo aqui no centro. Brake light. E antena tubarão também, muito legal. Olha ele visto de lado aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação desse carro aqui, vamos lá. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED, muito bonito inclusive. Esse aqui é o sistema de iluminação totalmente halógeno em funcionamento, exceto o DRL que é em LED. Sistema de pisca, sistema de pisca lateral. E o sistema de iluminação traseiro em LED com pisca halógeno. Bem bonito esse sistema inclusive. Olha que legal. Essa aqui é a chave do New City 2022. Chave bem bonita inclusive, com esse detalhe em black piano, cromado aqui embaixo. A chave conta com a abertura e fechamento do veículo e também a abertura do porta-malas segurando dessa maneira aqui. E é uma chave presencial. Então basta que você venha aqui e coloque a mão aqui dentro, ele já faz a liberação. Se você quiser trancar é só apertar esse botão. E esse aqui é o interior do New City 2022 EX. Bancos com regulagens manuais, abertura do porta-malas aqui atrás. E aqui eu vou mostrar para vocês os detalhes na hora que a gente entrar. Vamos lá. Bom, estamos aqui a bordo do New City 2022. Vamos começar aqui a avaliação do interior. Começando nas portas. Acabamento todo em plástico duro. Temos maçaneta cromada aqui nessa região. Retrovisores elétricos com rebatimento. Aproveitar e mostrar aqui também o rebatimento dos retrovisores que é feito por intermédio desse botão aqui. Você apertou, ele rebate aqui. Bem bacana. Poderia rebater quando trava o carro automaticamente. Aqui a gente também tem abertura e fechamento do veículo. Travamento dos vidros traseiros. Vidros elétricos One Touch nos quatro vidros com iluminação também. Essa parte aqui a gente não tem um acabamento macio aqui, que é plástico mesmo. Acho que merecia um tecido nessa região para ficar mais legal. Parte inferior com porta-objetos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Funcionei o flash aqui para ficar mais fácil. Ali temos a abertura do capô. Abertura do tanque de combustível. Sistema de regulagem de altura do fecho do farol. Botão para desligar o controle de tração. E aqui a gente tem o sensor de pressão dos pneus para fazer a regulagem. Tem um porta-objetos aqui nessa região também. Parte superior aqui. Com botão para você poder aumentar a iluminação do painel. E aqui também o botão do trip para a gente controlar algumas informações do painel. Nessa versão ele conta com um painel analógico, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês também. Saída de ar. Acabamento todo em plástico na parte superior também. Botão do pisca-alerta aqui. Os detalhes aqui. E fica bem legal esses detalhes aqui em volta do ar. Da saída de ar. Porta-luvas aqui. Que desce com tudo. Não tem o freio. E a gente não conta com iluminação nele também. Restante do acabamento aqui nas portas. Bancos. São bancos em tecido nessa versão. Com costuras aqui também. Em branco. Bancos bem confortáveis. Isso a Honda sabe fazer muito bem. Conforto aqui. É bem bacana. Descansa o braço em couro. Que é bem diferente. Geralmente é tecido também. Mas aqui colocaram couro. E aqui tem o porta-objetos com os parafusos à mostra. Isso eu achei uma mancadinha. Freio de estacionamento convencional. O câmbio. A gente tem um câmbio aqui com simulação de sete velocidades. Um câmbio CVT. Inclusive no test drive eu mostrei o funcionamento do Mais. Assistam. Com um card que vai ter o final aí na descrição. Botão Econ. Para melhorar o consumo de combustível. Tem os modos aqui do próprio câmbio. PR, N, D e OS. Modo Sport de câmbio. Dois porta-copos aqui na frente também. Um porta-objetos. Tomadas. A gente tem duas tomadas USB. Sendo que uma delas é exclusivamente para recarga. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tomada 12V. 180W. Um outro porta-objetos nessa região. Aviso de afivelamento dos cintos. Fica aqui. Diferente da versão com painel digital que fica lá no painel. Interessante isso aqui também. Ar-condicionado convencional. Daqui a pouco eu mostro aceso. Fica bem legal também. Central multimídia. Que também é muito boa. A gente vai falar sobre a questão de velocidade já já. Vindo aqui para o volante. O volante conta com regulagem de altura e de profundidade. Então é muito bom isso aí. Deixa eu jogar para frente. Temos os comandos aqui também. De aumentar e diminuir volume. Passar faixa. Selecionar fonte de áudio. Atendimento e desligamento do telefone. E comando de voz. Botões do piloto automático. Que nessa versão é convencional. Piloto automático adaptativo presente somente na versão Touring. Que a gente vai mostrar no canal também. Logo logo. Temos sensor crepuscular. Sensor de luz. Porém não temos sensor de chuva nessa versão. Aqui temos também as borboletas. Para trocas de marcha. Botão de partida do veículo. Que fica pulsando ali inclusive. Muito bonito. E o painel. Deixa eu desligar o flash que a gente vai para o painel. Bom. E antes de irmos para o painel. Mostrar aqui. Como a chave é presencial. Apertou uma vez. Ele já liga o central. Apertou mais uma. Ele aciona o painel. Faz o check-up dos instrumentos ali. Olha que painel bonito. Achei bem legal a grafia desse painel. Que mesmo não sendo o digital que é mais interessante. Também é muito legal. Para fazer os comandos nele. É por aqui. Então a gente pode ir apertando ali. Temos o contagiros aqui. Velocímetro do outro lado. Informação de posição do câmbio. Informação de combustível. Temperatura externa. Do outro lado a gente tem o econômetro. Esse indicador aqui. Também temos o computador de bordo com distância percorrida. Trip A. Tem média de quilômetros por litro. Trip B. Quilômetros total. Distância percorrida. E novamente. Consumo de combustível aqui. E aqui eu consigo também. Aumentar. Como eu falei para vocês. Consigo aumentar e diminuir a luminosidade. Inclusive tem aqui o aviso de temperatura. Vamos dar partida. Ele fica com o botão vermelho. Está esperando a partida. Deu partida. New City em funcionamento. Ela está com o botão da temperatura acesa. Muito provavelmente é quando ele está frio. Eu vou até deixar ele aquecer aqui. Para a gente ver se muda. Daqui a pouco eu volto para vocês. Vamos deixar ligado aqui. Central multimídia. Que também é muito boa. Com 8 polegadas. E essa central multimídia. O que é interessante nela. É que ela é muito intuitiva e rápida. Olha como que você seleciona rapidinho aqui. E ela responde. Muito legal. Botão home. Botão back. Aqui a gente tem a opção de iluminação da central. Automática. Dá para desligar a tela. Botão do volume aqui. Que é muito bom. Acho que toda central tinha que ter o botão de volume dessa maneira. E informações do rádio. AM FM. Android Auto. Apple CarPlay. Áudio Bluetooth. USB iPod. A gente não tem GPS nativo nessa central. Mas tem espelhamento. Eu particularmente prefiro o nativo. Idioma. Bluetooth. Lista de dispositivos. O áudio aqui com regulagens de graves e agudos. O que eu sinto aqui é a falta dos médios. Não temos regulagem dos médios. Equalização. Padrão. Tem aqui a opção também. Volume sensível à velocidade. De acordo com a velocidade do carro. Vai aumentando o ruído. Ele aumenta o volume automaticamente. Para compensar. Mídia. Chamada. Bluetooth. ASR Android Auto. Nave. Tela. Brilho e contraste. Relógio. Ajustes aqui. Wi-Fi. Senha do Wi-Fi. Câmera de ré. Última visualização. Modo wide. Modo normal. Linhas dinâmicas ou fixas. Então dá para você selecionar aqui o modo. Bem legal. Colocar aqui no modo wide. Isso aqui é um dos modos. Tem a opção de selecionar aqui. E como eu disse as guias são dinâmicas. Então elas acompanham aqui onde o carro vai entrar. Colocar aqui em modo normal. Particularmente não vi muita diferença não. RDS. Atenuação de ruído. Informações de software. Licenças e código aberto. E redefinição de fábrica. E é isso que a gente tem aqui nessa central. Clicando aqui temos também informações do dispositivo que está conectado. E também data e hora. Aproveitar e já mostrar para vocês o ar condicionado. Quando você liga o carro. Aqui ele mostra a temperatura. De acordo com o que você vai girando. A posição. Onde está. Também. Aqui a questão da temperatura. Inclusive ele muda de cor. Achei muito legal essa ideia da Honda. Ficou muito bonito. De muito bom gosto. E aqui os outros comandos. Ah. E eu falei para vocês que ia deixar o carro aquecendo. Ele já terminou de aquecer. Ele some ali o iconezinho. Muito provavelmente se ele super aquecer. Ele vai aparecer em vermelho ali ou laranja. A título de curiosidade. Quando você aciona o botão Econ. Ele aparece ali em cima. No painel. Aqui na parte superior. Acabamento claro. Alças PQP para todos os ocupantes. Temos parasol aqui com espelho sem iluminação. Para motorista e também para o passageiro. Achei isso uma mancada. A Honda poderia ter colocado iluminação aqui. E iluminação halógena no paflon. E retrovisor aqui convencional. Sem função eletrocrônica. Vou mostrar aqui para vocês a parte traseira do new seat. Depois eu vou mostrar com os bancos tombados. A hora que for mostrar o porta-malas. Esse aqui é o interior. O acabamento se mantém no mesmo padrão que o da frente. Todo em plástico duro. Esse detalhe encromado. Travamento da porta. Líderos elétricos aqui. Aqui também é plástico duro. Porta-objetos. Saída de som nessa região. Agora vamos entrar aqui que eu vou mostrar para vocês o espaço interno. Vou atencionar o flash para melhorar. Bom, regulado para mim que tem 1,72. Esse aqui é o resultado. Então dá para ver que sobra muito espaço aqui. Estou muito confortável. Túnel central muito pouco elevado. Quase nada. Tem tomada 12 volts aqui. 180 watts. Saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Então está disponível desde a versão de entrada do seat, que é esse aqui. Achei muito legal. Porta-revistas aqui também. Bancos em tecido, obviamente. Apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Isofix, top tether também. E tem o descansa-abraço com porta-copos. Só que todo carro também deveria ter. A Honda está de parabéns nesse quesito aqui também. As alças PQP aqui, iluminação no pafão central, a loja. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. A abertura do porta-malas pode ser feita por intermédio desse botão ao lado do banco. Ou através desse botão aqui. Se apertou, ele já levanta. E temos 519 litros de capacidade. Lembrando que pela chave a gente também consegue fazer a abertura. Os tapetes estão aqui. São tapetes em carpete. Aqui a gente tem um estepe que é do tipo provisório. Não temos pintura aqui. Que para mim faz diferença, mas a gente sempre mostra para todo mundo. Ali a gente tem o rebatimento dos bancos. Um pouco eu mostro para vocês. E também a iluminação, a loja ali. E o acabamento ele fica aparente aqui. Então, para mim não vai fazer diferença. Mas a gente mostra aqui para vocês também. Ninguém vai ficar olhando ali embaixo. O restante do acabamento aqui. E esse aqui é o espaço que ele fica quando a gente tomba os bancos. Tem um amplo espaço. Aqui também. Então dá para carregar bastante coisa. Porta-malas já é grande e tombado fica ainda melhor. Lembrando que os bancos são bipartidos. Então você pode tombar dessa maneira. No motor, o New City conta com motor 1.5 de 4 cilindros em alumínio. É um motor novo esse aqui. Com injeção direta de combustível. Que rende 126 cv de potência a 6.200 rpm em ambos os combustíveis. Motor flex, gasolina e etanol. E o torque é de 15,5 kgfm na gasolina. 15,8 no etanol disponíveis a partir de 4.600 rpm. Seu 0 a 100 é feito em 11,3 segundos. E a velocidade máxima é de 175 km por hora. A gente também tem a manta acústica aqui. E essas aqui são as informações de consumo de acordo com o Inmetro. 9,2 no etanol na cidade. 10,5 na estrada. E 13,1 na gasolina na cidade. E 15,2 na estrada. Então um consumo muito bom para um veículo desse porte. O que vocês acharam desse New City 2022 de entrada? O modelo EX. Bom, o que eu achei bem legal no City 2022. É que em todas as versões ele já vem bem completo no quesito segurança. Temos um total de 6 airbags. Sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Então muita proteção nesse carro. Também achei legal o fato dele contar com a chave presencial. Que eu perdi. Ah, tá aqui. De ele contar com a chave presencial em todas as versões também. Isso aqui é muito legal. Muita gente às vezes acha que isso aqui não tem muita função. Mas se você for mulher vai ficar na sua bolsa. Vai ser excelente. O dia que você tiver você vai lembrar disso que eu estou falando. E se você for homem, carrega muita coisa no bolso. Isso aqui também é muito bom. Eu utilizo e não abro mais mão. É aquele negócio. Enquanto você não tem, não faz diferença. Mas depois que você tem, faz muita diferença. Eu tinha filmado a versão XL que já vem com o painel digital. Particularmente gosto mais daquele painel. Acho mais bonito e também mais completo. Tem muita função lá. Inclusive até indicador de forçagem e tudo mais. E esse painel, obviamente, que por ser analógico, vai ter menos função. Inclusive até o computador de mordo tem menos função. A posição de dirigir dele é muito boa também. Tem um volante que é muito bonito. Gostei demais desse volante aqui. E aí no quesito segurança, além dos airbags que eu já mencionei, ele tem ABS com EBD, controle de tração, controle de estabilidade. Freia disco somente nas rodas da frente. Poderia ser nas quatro rodas. Ele também tem assistente de partida em rampa, o que mantém o carro com o freio acionado por um tempo depois que você tira o pé no aclive. Isso é muito útil. Porém, sinto falta do sensor de estacionamento. Ficou devendo aí o sensorzinho de estacionamento. Gostei também do fato dele ter o ar-condicionado para os passageiros do banco traseiro, com a tomada ali 12 volts. Pelo preço, o que eu acho que ele fica devendo? Sim, o sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico, devendo iluminação aqui em cima também nos para-sóis. A gente só tem aqui no centro. Ar-condicionado automático e digital. E também poderia ter um acabamento melhor aqui nas portas para você descansar o braço. E preços? Quanto custa um veículo desse aqui? Antes de falar de preço, lembrar vocês que a gente está com a nossa rifinha. Para quem quiser participar, R$ 2 mil. No Pix, tem link na descrição. Clicando lá você ajuda a gente ainda a adquirir mais equipamentos para o canal. Preço desse veículo aqui, R$ 112.300. Então assim, não é pouco dinheiro. Mas hoje em dia a maioria dos carros estão nessa faixa de preço. E eu particularmente acho que sim, é uma boa opção. É um carro interessante, bem bacana. Não é um carro para quem busca muita performance. Vocês vão ver isso no test drive, inclusive. É um carro para quem quer conforto, para se deslocar do ponto A ao ponto B. E com um, digamos assim, um mínimo de tecnologia e a qualidade de segurança Honda aí, que todo mundo conhece também. Então eu recomendaria esse carro. Porém, iria ou para a versão EX-L ou para a versão Touring, que conta lá com mais equipamentos. Na EX-L a gente já tem o Lane Watch, tem o sistema de som um pouco melhor e outras coisas que vocês vão ver lá na avaliação. Cliquem lá também. Valeu, enorme agradecimento ao pessoal da Lagosan Honda de Marília. Se vocês estão procurando o seu CIT 2022 ou qualquer outro veículo Honda, procurem eles aí. Telefone de contato na descrição. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.